Meia-noite Meia-noite já chego, o clima já esquento Não pergunte aonde vou, eu nasci nesse calor Eu sou branco e negro, no fundo temos todos sangue vermelho Toma água de cocô, toma água de cocô No fundo temos todos sangue vermelho Toma água de cocô, toma água de cocô Toma água de cocô A vida é uma festa, amor não me esqueça A vida é uma festa, uma festa, deixa de conversar A vida é uma festa, deixa de conversar A vida é uma festa, deixa de conversar A vida é uma festa, deixa de conversar